Esse do Zezé é um reality show à parte, vamos falar sobre a Fazenda, a Fazenda 16, começou semana passada, faz uma semana hoje, primeira semaninha, amanhã já teremos a primeira votação, portanto teremos o primeiro quebra-pau da temporada generalizado, porque tivemos vários quebra-pau, né? É, ao vivo, né? A gente vai falar sobre um específico que aconteceu nesse final de semana, que coisa séria. Amanhã, amanhã jornada dupla aqui, hein? Vocês não podem esquecer, você bota sua Alexa pra te acordar, hein? Porque amanhã a gente tem live pós-fazendo. Não vou nem tomar meu calmante. É, a gente tem live pós-fazendo também pra repercutir a primeira formação de roça da temporada. Isso aí. E você falou de barraco, e o barraco tomou conta esse final de semana, então até pedindo expulsão aí. Meu amigo, a situação está seríssima dentro da Fazenda, porque como a gente já sabe, a Flor, como eu falei aqui, se tornaria um grande nome dessa temporada. É. Eu imaginei que ela não iria deitar pra ninguém, e no começo ela começou chorando, 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 mas aí acabou despertando iras ali dentro de jogadoras, né? Mais precisamente, a Suelen Gervásio e também a Flora, né? A filha do Arlindo Cruz. Então, gente, teve toda a treta entre elas três e pode render aí uma possível expulsão. A gente vai mostrar o vídeo daqui a pouco, que é o momento em que a Suelen, ela perde ali realmente as estribeiras pra cima da Flor, né? Justamente porque a Flor, em algum momento, falou ali algumas coisas que foram interpretadas de forma racista, intolerante, né? De questão de intolerância religiosa, comentários que a Flor fez durante a briga, né? Falando show Satanás e tudo mais. Depois ela, em dado momento, chamou o pai da Flora, né? De coitado. De coitado, e isso fez a Flor, como você bem falou no privado, né, Daniel? Eu acho que ele é um coitado, sim. Ligar, não, fez ela ligar o seu Armando, né? Aquele áudio do seu Armando. Ela baixou o MP3 no cérebro dela e começou a falar igualzinho o cara lá no áudio do seu Armando. Mas eu acho que ele é um coitado, assim, coitado não é, enfim, ofendendo, não. É porque eu acho que a situação que ele tá, e ainda mais esse final de semana que saiu a notícia que a mulher dele colocou o namorado pra morar dentro da casa. Eu achei isso um absurdo. É a minha opinião, quem quiser aceitar, aceitar, quem não quiser, o problema é seu também. Mas, ó, vamos ver na tela aí a imagem. A gente vai mostrar o vídeo? Vai mostrar? O vídeo foi publicado nas redes sociais, não é? Daqui a pouquinho a gente mostra pra você, então. O vídeo do barraco que envolve a Flor e a Suelen. Já tá no ponto? Vamos ver? Eu quero ver treta, Rodô. Não, Dudu, cadê? Hoje tá todo mundo devagar aqui, né? O pessoal é segunda-feira. Segunda-feira, segunda-feira. Tá pegando no tranco ainda. Agora sim, posso chamar o vídeo. Vamos ver. Eita! A corna do Buda. A corna do Buda. Gente, o barraco foi generalizadíssimo, como você tá vendo aí nessa imagem, né? A Flor ficou alterada, Suelen ficou alterada. Suelen, que é a ex-suposta mãe do filho que não é do Vitão, não é? Que faz de tudo pra aparecer. A mãe da ex-filha do Vitão, né? É. Que faz de tudo pra aparecer na mídia. E ali no fundinho, ó. Repara bem. Ali no cantinho, à esquerda do vídeo, a cara de felicidade do bombeiro. Dando risada. Ali, ó. Cadê? Encha aí, ó. Bem no cantinho ali na mesa azul, ó. A cara do bombeiro. Olha aí, super feliz com o barraco. É claro, eu também adoraria. Ah, xixi, o barraco de camarote. A gente ia ficar, ihra, falou da mãe. Ia ser bem quinta séria, assim. Ah, disse que a mãe nasceu pelada. É, é, é. Inclusive, falando em treta, o Zé Love, que tá sempre envolvido em todas as tretas, a gente sabe, né? Essa treta é uma briga à parte, mas teve também esse final de semana a briga do Zé Love com a Larissa Tomaz, e a gente sabe disso. Teve aquele... A do Limão, né? Ele brigou com outras pessoas ali também, nesse meio tempo, né? E amanhã, terça-feira, o Zé Love vai ter um poder, porque ele ganhou a primeira prova de fogo, né? Ele vai escolher, né? Ele tem um poder, não. Ele tem dois poderes, na verdade. O poder do público e o poder do Carelli, né? Ele ganhou, então, o poder do Lampião, tá? E quem foi parar na baia foi o Sacha, Sidney, Fernanda e o Albert Bressan. Estão na baia, os quatro. Enquanto, então, o Zé Love ganha a prova de fogo. E ele tem um poder, que foi escolhido pelo público, o poder do Lampião, que é o seguinte, tá? Vai poder salvar três pessoas, deixar três pessoas imunes, ou seja, antes da votação, no caso. Ele não pode se imunizar. Ele tem que escolher três pessoas pra ficarem imunes. Até porque, provavelmente, o Zé Love vai ser um indicado na fazendeira. Ou pode receber voto pra cacete também, mesmo se a fazendeira escolher uma outra pessoa, né? Aquilo, quem vai ali se destacar durante as tretas vai, com certeza, receber mais votos também, né? Mas aí, essa foi a escolha do público. E ainda tem um outro poder, que é aquele poder ali do Carelli, né? Que só vai ser divulgado amanhã. Que também, espero que seja um poder bacana. Também. Que gere algum entretenimento, alguma treta ali dentro. Mas é mais uma prova daquelas, que o público comenta, que o público fica chateado, porque a Record não exibe ao vivo, na televisão e também no próprio Play Plus, né? Fica ali limitado o que se pode ver. Mas temos aí uma pessoa que gera entretenimento com o poder da chama, né? Agora a gente vê como que vão se comportar os participantes, depois de toda essa treta que teve ontem. Será que a Flo vai receber muitos votos? Será que não? Qual será que tá a visão deles lá dentro? E caso caiam, né? Na roça mesmo. Qual que será a votação do público? A gente vai tá aqui fazendo análise dos números e também das enquetes que faremos aqui. Teremos live de enquete aqui em breve, quando for aberta essa votação lá na Record, né? Com certeza, agora, a Camila Moura se meteu ali e falou, ah, você não pode chamar ela de satanás. E aí a menina chamando a Flo de racista, porque chamou de satanás. Eu não entendi. Eu acho que hoje tá tudo assim, né? Você não pode xingar uma pessoa. Porque ela não, porque você... É assim, o normal é não xingar mesmo, né, Daniel? Ah, é, tem que xingar sim. Tem que xingar. Você não vai dizer que é normal você sair xingando as outras pessoas também. Não, você sair xingando não, mas de uma treta onde tá dentro de uma casa, que você não pode se defender. A menina cuspiu na cara da flor, pelo que a gente vê ali. Você não vai xingar? Eu xingaria da mãe pra baixo. E pode me cancelar, que eu não tô nem aí. Xingaria a mesma coisa. Eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o desdobramento disso. O mínimo que eu diria é arrombada. O mínimo sim que eu diria. O mínimo que eu diria. Porque a pessoa não pode partir pra cima de mim. E se quiser me bater, ainda bota a cara assim. Bate, meu amor. Pode bater, bate. Você vai ser expulsa. E ainda recebe um processo, porque tá tudo registrado, tudo gravado. Então, a flor está certa em gerar discord, em gerar polêmica. É o que a gente gosta. Hashtag fica flor. Swellen também. Hashtag fica Swellen. Tá certo. A gente quer ver entretenimento. Porque se eu quiser ver calmaria, eu mudo pro estrela. Porque o estrela tá tão tranquilo, tá tão zen, não é? Quando eu quero ficar tranquilo, eu vejo o estrela. Quando eu quero ver a barraca, eu vejo a fazenda. Quando eu quero os dois, eu boto uma tela em cada lugar. É, muito conteúdo. É muita fofoca. E, claro, estaremos aqui atualizando tudo pra vocês. Como eu falei, amanhã, então, vai ter a primeira votação, né? De roça. Formação de roça. Já temos aí a fazendeira, né? Que já trouxemos. Já temos também o poder da chama, né? Do lampião, da prova de fogo. E estou animado. Quero entretenimento. Porque eles já estão gerando entretenimento assim. Imagina no ao vivo. Temos ameaça de expulsão também, né? Você já falou sobre isso, né? É, eu falei um pouco por cima aqui. Mas, sim, teve essa cena, né? Onde a Suelen, ela aparece ali, pondo assim o dedo bem no rosto da Flor. E aí o pessoal fala que encostou. Até agora, não tivemos nenhum posicionamento por parte da Record. Não tivemos nenhuma atualização. Mas aí falam, né? Todo ano a gente sabe que é isso. Que falam que teve agressão e tudo mais. Mas isso depende muito também do posicionamento da pessoa. Se ela se sentiu agredida ou não, né? E, claro, da emissora analisar as imagens e falar. Mesmo se essa pessoa não se posicionou, percebemos que houve uma agressão. E por isso, fulano de tal será expulso. Até agora, não teve nenhum posicionamento disso. Mas chegou, sim, a vazar um momento onde a gente ouve a produção falando. Olha, esse comportamento inadequado. Esse vazamento, desculpa te interromper, ele foi na briga do Zé Love com... Ou melhor, na briga do Zé Love com a Larissa Tomásia. Não foi essa da Flor, foi uma outra treta, né? Isso, foi anterior, exatamente. Exatamente. Esse áudio que vazou foi na treta do Zé Love com a Larissa. Onde os dois gritam, né? Brigam ali. Mas é a Larissa que parte pra cima dele. Embora ele já estivesse gritando com ela antes, é ela quem parte pra cima dele, né? Ela tá full pisola nessa temporada, né? Exatamente, ela tá doida pra entregar entretenimento mesmo. Tá muito, que certa. E nesse momento que a treta esquenta, recorta a imagem, a gente vê a imagem dos animais, né? E eles falando, olha... Manipulação, hein, Carelli? Eles não gostam, né? Isso porque falaram que estavam tentando reduzir, né? Essa situação de manipulação, de corte de imagens. Mas enfim, continua bem uma merda. Uma merda, literalmente. O áudio que vazou foi justamente falando sobre isso. Afastem-se, porque podemos dar uma advertência, punição ou expulsão, né? E aí, posteriormente, a gente teve essa situação da Flo com a Swellen, que aí o público da internet é quem tá falando que caberia uma expulsão, porque houve toque por parte da Swellen na Flo, mas isso ainda não teve nenhuma confirmação, parte da emissora, de que ou pareceu ser uma agressão ou de que de fato foi. Mas se tivermos alguma atualização sobre isso, traremos aqui no Papo de TV. Com a mais absoluta certeza, viu? A cobertura completa você acompanha por aqui. A gente vai girar agora de reality pra reality. Vamos falar do Estrela...